Começa agora Feiras e Negócios, o programa oficial das feiras. Olá, começa agora mais um programa Feiras e Negócios e olha, muito bom estar na companhia da sua audiência para conferir as novidades das feiras que aconteceram esta semana aqui em São Paulo e em todo o Brasil. É isso mesmo, você vai ficar inteirado de tudo, sem sair do conforto da sua casa. E olha, hoje nós daremos continuidade especial da ABF, a grande feira das franquias, mais precisamente, a maior feira de franquias do mundo, promovida pela Associação Brasileira de Franchising. Conheça também novidades apresentadas nas feiras Fispal Tecnologia e Fispal Food Service, duas feiras que acontecem simultaneamente e trazem soluções para o segmento de alimentação fora do lar, que cada vez mais cresce aqui no Brasil. A Fispal Tecnologia traz os maquinários e equipamentos e a Fispal Food Service, soluções em alimentos. E olha, tem muito mais no programa de hoje, você vai ver as novidades da feira Recicla Mais e vai conhecer um pouco mais sobre a cura através da biocibernética bucal. É muito interessante. O programa oficial das feiras está no ar. ABF Franchising Expo. Um oferecimento Big X Picanha. Você nunca comeu nada igual? Olha aqui uma franquia que dá água na boca, né? Água doce, sabores do Brasil. Brasil, essa franquia também, e o Delfino não sabia, foi agraciada agora com o prêmio de sustentabilidade também. Que legal isso, muito legal, hein? Bom, esse talvez seja o maior presente aqui da feira, né? Mas, muito bom saber disso, em função daquilo que a gente sempre pensou. Para você pensar na sustentabilidade, você tem que ser, em primeiro lugar, sustentável. E, desde a hora que nós saímos de Itupã, a nossa preocupação era com o gás carbônico, com o que nós estávamos fazendo com a atmosfera, com o ar. E, por conta disso, nós já tínhamos nos prevenido. Aí, nós arrumamos 250 plantazinhas, arvorezinhas futuras, para que nós presenteássemos todas as pessoas que passassem pelo nosso estande. Mas, juntamente, não só isso, como o nosso pendrive, você está vendo várias sacolas pela feira. O nosso é tudo resumido num pendrive feito de bambu, pensando também na sustentabilidade. Independente disso, você pode dar uma olhada no nosso estande. As lâmpadas são todas frias. Nós temos o cuidado de fazer a rampa demarcada para os portadores de deficiência visuais, e também os demais PNE, tivemos a preocupação de fazer um estande 100% com material reaproveitado das demais feiras. Então, se você está afirmando que nós ganhamos esse prêmio, eu fico muito feliz, porque até então era surpresa. E, para mim, esse é um presentácio, é uma retribuição dessa nossa preocupação em relação à sustentabilidade no nosso Brasil. Olha, isso é uma iniciativa muito legal da ABF Franchising, e vai aqui um exemplo legal para todos os expositores do Brasil. Fala rapidinho da tua franquia. Olha, nós nascemos em Tupã, 530 quilômetros de São Paulo, 1990. Por uma razão financeira, nós não tínhamos como crescer rapidamente, e fomos aí crescendo rapidamente em Caracol, que era uma técnica perfeita de crescimento. E daí, em 93, começamos a franquear, estamos há 23 anos no mercado, com 114 contratos, sendo 104 abertas, 14 contratos fechados, para que possamos abri-las até o final do próximo ano, se Deus quiser. E a gente não para de crescer. Presente em 12 estados no Brasil, 108 milhões de faturamento foi ano passado, em 2012, crescimento em dois dígitos, tranquilamente, em 16%, 14%, 16%, e passaram por a nossa rede um número fantástico de 8 milhões de pessoas. Parabéns, muito obrigado e mais sucesso. Muito obrigado. Continuamos, até já. Pois é, aqui na BF Franchising, a gente tem novidades muito legais e interessantíssimas, e justas homenagens, né? Essa empresa Eco Jardim, as franquias da Eco Jardim, ganharam o prêmio de sustentabilidade, e o Wander está aqui para nos contar. Muito legal isso, né? Muito bacana, né? Faz com que a gente cada vez se renova mais a nossa esperança, de estar fazendo produtos naturais, uma empresa sustentável, né? E é reconhecimento, né? Para a gente é muito bom. Como é que funciona a sua franquia, Wander? Nossa franquia é uma franquia que faz manutenção e tratamento em jardim. Todos os produtos nossos são orgânicos, desenvolvidos pela própria rede. A gente tem um laboratório que faz esse tipo de produtos, né? Somos parceiros de várias universidades, e trazemos esse conceito para o Brasil inteiro. Temos mais de 70 unidades no país hoje, e todos eles trabalhando com produtos orgânicos. E a franquia funciona como? Você vende a franquia em que nível? Como é que funciona? Nossa franquia trabalha no nível de micro franquias, né? É um segmento dentro da BF, que vai até o valor de 32 mil reais. O franqueado trabalha em casa, home basic, ele vai visitar os clientes no jardim, diagnóstica o que tem que ser feito, e aí faz a operação, que é o tratamento que as pessoas necessitam. E o payback, o retorno do investimento, tem quanto tempo? Nós temos franqueados de 6 a 12 meses, né? Já conseguem ter esse retorno, porque hoje o Brasil está com essas áreas verdes, né? Cada vez mais propício a esse tipo de trabalho, né? E o reconhecimento profissional também. Muito legal, olha. Mais um, agraciado com o prêmio da própria BF. Muito obrigado, parabéns, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. A gente continua, vamos lá. A BF Franchising Expo. Um oferecimento Big X Picanha. Você nunca comeu nada igual. Eu acho difícil que tenha alguma empresa no planeta que tenha duas garotas propagandas melhores do que essa empresa aqui, a Gold, direto de Israel. A Cleópatra e a Rainha do Sabá. São duas mulheres lindíssimas que tomavam, se banhavam no Mar Morto e faziam o chamado banho de lama. E esta lama veio direto agora para o Brasil com a Gold. Como é que é isso, Rodrigo? É excelente, Carlos. Realmente a gente está bem amparado de Garota Propaganda. A fábrica fica em Richon Lesion, em Israel. Os produtos são industrializados e trazidos todos para cá. Exclusivo no mercado brasileiro. Agora, dizem que tem mais elementos do que normalmente tem. Os minerais têm diferentes lá. Sim, dos 21 minerais que a lama contém, 12 só são encontrados em Israel, no Mar Morto. Agora, é um produto fantástico, né? Tem, inclusive, a máscara e a lama, né? Exato. A lama é a lama pura mesmo. Assim como você foi em Israel e tomou banho de lama, ela é natural. E a máscara, ela é facial. Então, a gente tem na composição dela 50% lama, 50% creme. Para produto facial. E é um produto supervisionado pelo governo de Israel, não é? Sim. Nós somos um dos únicos laboratórios em Israel autorizado pelo Ministério de Israel a extrair a lama do Mar Morto e está comercializando ela no mundo todo. Ô Paulo, você que é o homem do marketing aqui, do negócio, da distribuição, onde é que as pessoas acham esse produto? Pela magnitude e aceitação do produto, nós vamos colocar no Brasil inteiro, em todos os estados, pelo menos nas duas principais redes. Olha, isso é um negócio maravilhoso. Você pode imaginar, direto de Israel, do Mar Morto, a lama mais famosa do planeta e que tem atributos com comprovação científica de Israel, do mundo inteiro, agora aqui no Brasil e agora graças ao Paulo Rodrigo, em várias redes. Muito obrigado, parabéns, viu, pelo trabalho. Obrigado, pessoal. Não precisa mais viajar para Israel para tomar banho de lama negra. Obrigado, Paulo. Obrigado, obrigado. Continuamos. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Olha, um aviso para quem tem um negócio, como seja uma esfirraria, pizzaria, pizzaria e companhia, um sistema de vendas online, tem uma solução muito prática. As pessoas que se filiam a vocês têm segurança, têm o sistema online. Como é que funciona tudo o que você oferece? Então, hoje esse sistema para empresas que trabalham com o delivery, ele possui mais de 60 funções, onde pode se cadastrar diversas promoções, e uma delas é o cliente estar acompanhando o status do produto. Se ele está em elaboração, se ele está finalizado, se já saiu para entrega. Inclusive, uma das promoções está enviando um SMS quando a pizza sair do estabelecimento para ser entregue. Então, assim, são mais de 60 funções, facilitando a vida do cliente e também do empresário. Nós temos também o débito automático, dando a segurança do pagamento para o empresário. Está aí, ó. O site está aqui, é só acessar e você vai saber mais sobre pizzaria e companhia. Muito obrigado, Anissa. Eu que agradeço e estamos esperando vocês aqui na Fisval. Até já. Olha, que tal? Vai um caranguejinho aí? Olha aqui, isso aqui é um King Crab maravilhoso, da agência do Alasca, né, que está trazendo aqui, Seafood Institute, Marketing Institute lá do Alasca, que está trazendo aqui alguns dos principais peixes. Olha ali, aquele é um bacalhau. Ninguém viu cabeça de bacalhau, tem a oportunidade agora. E alguns salmões com cinco tipos diferentes. José Madeira, o que é? Me conta um pouquinho desse trabalho maravilhoso. Tem cinco tipos de salmão? Exatamente. Nós somos do Alasca Seafood Marketing Institute, que é uma agência do governo do estado do Alasca, que faz a promoção de peixes e frutos do mar do Alasca. Então, o que a gente tem hoje aqui? Nós temos no Alasca cinco espécies de salmão selvagem, tá? Todos os peixes e frutos do mar do Alasca são selvagens, é proibido criar peixe em cativeiro no Alasca. Então, esse é o grande diferencial dos produtos do mar do Alasca. Menos gordura, menos tudo, né? Exatamente. É menos gordura, geralmente o teor de gordura pode ser de três a quatro vezes menor do que um peixe de cativeiro. A questão do Alasca também, da sustentabilidade dos recursos pesqueiros do mar do Alasca. E peixe criado naturalmente, ele tem uma alimentação natural de fitoplanctos, zooplânctos, outras espécies. Não tem hormônio? Não tem hormônio de crescimento, não tem antibiótico. Nós estamos falando exatamente de uma alimentação natural, saudável, riquíssima em ômega 3, vitamina A, D. Então, a gente está falando exatamente de espécies diferenciadas, peixe realmente que tem o diferencial. E essa é a nossa mensagem que a gente passa do Alasca. Selvagem, natural e sustentável. Muito legal. Cinco tipos diferentes de salmão. Olha que legal. A gente vai experimentar aqui para ver como é que é. E esse crab, esse king crab aqui? É, o king crab é exatamente uma espécie do mar do Alasca, o caranguejo real, né? Muito conhecido. A gente já viu séries de TV sobre o king crab. Exatamente, é uma espécie que a gente, futuralmente, não nesse primeiro momento, mas futuramente a gente pretende também trazer para o Brasil. E a gente continua com essas delícias aqui na FISPAL. Obrigado, hein? Muito obrigado. Continuamos. Até já.